O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é o conjunto de leis que visam garantir os direitos dos brasileiros na hora de fazerem suas compras e nesse mês está completando 29 anos. Muitos consumidores infelizmente não sabem quais são os seus direitos na hora que realizam uma compra. O Código de Defesa do Consumidor foi criado para que nós possamos ter um auxílio da lei na hora que fazemos as nossas compras. Essa legislação é muito importante para nós porque hoje em dia nós estamos rodeados o tempo inteiro por relações de consumo. Então essa legislação que hoje completa 29 anos é de suma importância para o nosso cotidiano e ela veio realmente amparar o consumidor para que ele possa se sentir protegido pela lei em relação aos produtos e aos serviços que ele comprar ou que ele aderir. É muito importante ressaltar também que o PROCON não funciona com base em valor de causas e com o patrimônio da pessoa que vai reclamar também. Algumas pessoas vêm aqui já com o intuito de fazer uma reclamação e muitas vezes elas também chegam aqui para sanar as dúvidas, para ter uma orientação melhor do que fazer, de que órgão procurar, como proceder, principalmente com as relações de consumo que diz respeito a produtos que estejam na garantia. Como que funciona? A que órgão eu devo procurar primeiro? Qual é o prazo? Como é o procedimento, o funcionamento no geral? Então nós trabalhamos com um número considerável de atendimentos ao dia, mas também no nosso resumo de todas as ações que nós recebemos durante o ano, a comarca de Rolim de Moura tem se destacado com bastante atendimentos também. E por falta de informação, o consumidor deixa de procurar o órgão competente. O ideal seria que o consumidor viesse até aqui, a gente está à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida, qualquer problema que o consumidor venha a ter. Nós temos o telefone do TudoAqui, que é o 3442 9091, e nós também temos o site, o consumidor.gov.br, que ele é responsável pela solução de vários conflitos também em relação de consumo. Segundo a gerente regional do Procon, há uma lista das empresas mais reclamadas. O maior número de reclamações que nós recebemos no órgão hoje é em relação à empresa prestadora de energia elétrica, alguns bancos e também as empresas de telefonia.